Oi galera, estou chegando aqui com o Joshua na clínica do ortopedista aqui ó, para eles trocarem o gesso dele, porque molhou né Joshua nessas brincadeiras de querer entrar na piscina, molhou e está com um cheirinho ruim pra caramba então vamos pedir para trocar isso aí, para melhorar um pouquinho né Joshua cheirinho aí, então cheirinho de chulé que só Jesus, ó ali fica o hospital aqui dessa cidade onde o Joshua e o Felipe nasceram, na hora que a gente sair daqui do médico eu mostro para vocês aí aqui tem dois andares, todos os andares são clínicas e o médico dele fica aqui no primeiro andar logo aqui nessa primeira porta entramos aqui na sala e o Joshua está com um pouquinho só de medo não né, porque ele viu aquela maquininha ali ó que tem aquela laminazinha ali que é para cortar o gesso só que, né Josh, a enfermeira sabe fazer né ela sabe fazer, então a gente não precisa ficar com medo você não vai mexer o braço vai ficar quietinho o osso vai ficar quietinho, não vai ter problema não você não vai mover o braço sim não vai não pode ficar com gesso molhado meu filho que dá problema na sua pele entendeu não pode tem que trocar isso aí tá molhado vai dar tudo certo confia na mamãe eu não preciso confiar eu confio em você mas eu preciso confiar confia papai do céu vai abençoar vai dar tudo certo, tá? amém eu não confio em tudo não não Tchau. Tchau. After, are you going to do an exercise to see if you did it correct? No, not today. Just because he's not here to even look at it. So, I bet I just called him. Oh, I'm sorry, sweetie. He's overdoing surgery, so he just said to keep your hand as still as you can't put it in the same position. And put a new one right back on. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 vou colocar aqui o cartão, removo rapidinho, aí está autorizando, agora vai pedir para eu colocar minha senha, enter, autorizando, aí ó, remove o negocinho, seleciona o tipo de gasolina que você quer, aí eu vou tirar aqui, coloco aqui, e agora eu escolho, eu vou colocar essa aqui de 93, aí ali a gente vai ver quanto vai dando, aí começou, eu adoro quando o negocinho que não está quebrado, porque a gente tem que ficar segurando o saco, ele está subindo, ó, o valor está aqui em cima, a quantidade de galões está embaixo, e aí, essa gasolina que eu estou colocando, o valor dela está de 2,94 o galão, o galão são quase 3 litros de gasolina, aqui eles não contabilizam por litro, contabilizam por galões, sabe, não sei que vocês já viram, né, aquele galão de leite, quando eu vou no supermercado eu pego aquele galão de leite, pois é, aquilo lá é um galão, então é um galão de gasolina gasolina aqui, é 2,94, mas tem a mais barata também, a mais barata está 2 ali, ó, 2 e 12, ou 2 e 2, acho que se você paga em dinheiro é um valor, se você paga no cartão é outro valor, e se você também tiver um cartãozinho, tipo um cartão de fidelidade desse posto, sai mais barato ainda, aquele valor lá em verde, deixa o carro sair dali, esse valor em verde é de... diesel aí, ó, vai dando, eu já vou controlando aqui, ó a maioria dos postos de gasolina aqui na minha região, não tem frentista, gente, aí a gente mesmo que tem que ficar pôndo mão na massa eu confesso pra vocês que eu tenho muita preguiça de pôr gasolina, por isso eu sempre peço pro meu marido pra dar uma saidinha no carro quando eu tô precisando que a gasolina tá acabando aí eu falo com ele, ó, a gasolina tá acabando, ele vai lá e deixa pra mim aí é isso, agora vamos pegar o recibo, você gostaria de um recibo? yes finalizando a transação, tem recibo, vai sair aqui e pronto ali dentro tem uma loja enorme de conveniência esse posto aqui também é novo, tem pizza, tem sorvete, tem um monte de coisa ali mas então isso, chegando aqui agora pra pegar a Bianquinha, tá um calor absurdo as crianças nem aguentam ficar aqui no parquinho pela de fora de tão calor que tá, gente olha aí, como é que é bonitinho aqui aqui é uma igreja que tem a escolinha, né aí fica crianças aqui que ainda não vão pro prézinho o Filipinho ficou aqui uns dois anos, se não me engano aí vamos aqui pra outra porta pegar a Bianquinha, só que eu não posso filmar lá dentro eu não posso mostrar lá dentro pra vocês peguei, agora hoje é sexta-feira, tem que levar as roupichas pra lavar né Bianquinha, olha aqui, dá um oi pra todo mundo oi gente, olha como é que ela vem linda pra escola, gente, essa menina aqui gente, o galão que eu falei pra vocês, ó esse é um galão, isso aqui é um galão, ó e um galão tá escrito aqui, mas não vai dar pra vocês verem tem que tá bem transparente um galão é 3.78 litros tá vendo? 3.78 litros então um galão é quase 4 litros, na verdade, né então é muita coisa, ó um galão desse aqui de leite, por exemplo custa 3,50 mais ou menos e é o valor lá da gasolina um galão desse é quase 3 dólares entenderam mais ou menos? entenderam, né gente? então é isso os meninos estão aqui agora comendo um cerealzinho pra ir pro Karatê, né? enche a pança, pra ficar bem fortinho, tá? pra todo mundo lutar muito, porque hoje é sexta-feira, hoje é dia de lutar né Felipe? né Bianca? não estou assistindo televisão, não estou nem dando confiança você não vai não, né? você só vai ajudar, sensei gente, olha a porrada de carregador que eu comprei dessa vez porque eu não sei onde foi parar todos os carregadores aqui de casa e eu comprei isso tudo no Amazon olha só, eu comprei esses rosas aqui porque esse rosa tá muito rosa, cheguei, né? ele tava parecendo ser mais um rose gold na hora que eu comprei mas fazer o que, né? esse dourado aqui tá bem bonito, ó que é aqui que eu pensei, né? eu pensei em comprar o rose gold pra mim esses dourados pro meu esposo porque o dele, se não me engano, acho que é gold o telefone dele e esses aqui pras crianças pra não ter briga, cada um ia ter o seu, da sua própria cor aí o meu veio esse rosa aqui que eu não gostei muito mas fazer o que, né? o que temos e já chegou e eu não devolverei porque sou dessas agora esse douradinho aqui, ó ficou bem bonitinho, né? e ele tem de vários tamanhos, ó o pequeno, esse aqui tem esse e o meu esposo já levou pro trabalho dele o grandão diz ele que deve ter uns, sei lá parece que tem 10 metros tão grande que é e o das crianças são pequenininho tadinho das crianças mas tá bom, né? criança não precisa ficar no celular enquanto carrega só nós só os pais ai, gente ainda tenho que abrir a minha caixinha da UTA ó, comprei as coisinhas na UTA e ainda não abri até hoje a caixinha da Sephora mas eu queria, ó esse kit de carregadores é assim não vou falar certinho não, tá? mas, ó acho que foi 10 dólares esse 10 dólares esse e 10 dólares esse tipo, tudo, tá, gente? não é só um, não é o pacotinho aqui veio 4 aqui são eu achava que era 4 mas aqui são 3 e aqui são 1, 2, 3, 4, 5 então cada pacotinho custou 10 dólares eu gastei 30 dólares em cabos de carregador e olha a quantidade muito, né? vamos, Bianca vamos calçar o tênis pra ir pro pro Karatê vamos deixar seus primos no Karatê vamos vamos calçar o tênis que eu vou fazer minha unha ok, guys podem descer Nicolas, vai lá fazer o que a Bianca te pediu vai o que você pediu pra ele, Bianca? vamos se mandou você sair do carro o que pediu eu? ó quando o Nick sai do carro vai, meu filho anda anda o que você tá esperando, gente? anda que eu tenho que fazer minha unha descendo descendo Felipe, dá um beijinho na Bianca aí é ruim que dá esse aí, vou te falar esse aí pra dar um beijo na gente eu entendi abraçar ela ok, devagar ô Nicolas não vai sim dar um beijo na Bianca vai dar um beijo nela dá nele também, Bi que lindo gente, tô aqui na casa da Carol minha manicure aqui de Porção Lúcia ó oi, gente a galera da região pode vir aqui porque a bicha é boa, gente tem 15 dias que foi a última vez que eu fiz minha unha e o esmalte tá bom até hoje e ela não é, Carol até ela surpreendeu eu surpreendi, gente duas semanas sem fazer nem ela sabia que ela era tão boa aqui, ó, o que você vai usar hoje as nossas escolhas hoje é café café com Dara e minha unha já tá grandinha então hoje a unha vai ficar mais ou menos hoje é sexta-feira então é dia da faxineira ficar bonita, né, amigas? então o que que foi, meu filho? did you read the text? não, eu não li seu text não, meu filho a mamãe tava fazendo a unha olha aí a unha da mamãe como é que ficou bonito lá, texte vambora, entra aí, anda cadê seus irmãos? fica demorando lá dentro, hein? gente, unhas feitas e cabelo esticadinho vou finalizando esse vlog por aqui pra começar outro, né daqui a pouco, né, galera e olha ali vê se eu aguento uma coisa dessa a pessoa ocupando a cama do cachorro ele não tem cama, não ele tem que ficar na caminha do cachorro mesmo, gente não dou conta desse menino mas então é isso, galera não esquece de se inscrever deixar um joinha e comentar aqui abaixo o que você achou aí do nosso vlog um beijo e a gente se vê no próximo tchau